Oi, aqui é o DJ Marcos Oliveira, tudo bem com você? E esse vídeo é pra você que tá aí antenado e gosta de novidades no mundo dos softwares. Pois é, tenho o prazer de apresentar pra você o Acid Music Studio 11. A Magix acaba de lançar essa belezinha de programa pra você que é usuário do Acid. E... bom, tava órfão, né? Não sei se você se lembra, mas quando a Sony ainda era detentora do Acid... Bom, demorou bastante, né? O Acid 7, o Acid Pro, ficou muito tempo no mercado e órfão, né? Depois que a Sony vendeu aí os softwares pra Magix. Daí, há algum tempo atrás, a Magix lançou, depois de muitos anos, a versão 8.0 do Acid Pro. E esse Acid que eu estou trazendo aqui é o Music Studio, que está na versão 11.0. O que é que tem de diferente nessa versão do Acid? Primeiro, ele é uma versão reduzida da versão Pro. Então, se você quer aí um software mais robusto, que vai te dar uma agilidade maior pra fazer os seus jobs... Então, tá aí uma ótima opção. Eu vou deixar pra você o link na descrição, ok? Vou deixar, inclusive, aqui, ó. Nesse PEP link, você vai ter três opções diferentes, tanto na versão de 32, quanto na versão de 64 bits. Bom, recentemente eu postei a versão do SoundForge Music Studio. Aqui no canal, eu deixei PEP links pra você. Inclusive, eu deixei três opções de PEP link diferentes, tanto de 32, quanto de 64 bits. E muita gente reclamou que não estava conseguindo baixar. Gente, o que que acontece? Aqui, nós temos três servidores diferentes pra 64 bits e três servidores diferentes pra 32 bits. Eu recomendo aí que você use um gerenciador de downloads. Pra que você possa vir aqui, dar um duplo clique, marcou o link completo, copiar. E aí, depois que você copia o link, você cola lá no seu gerenciador de downloads. Ou você pode simplesmente abrir uma aba aqui no seu navegador e colar lá o link pra você baixar. Eu, pessoalmente, recomendaria que você usasse aí um gerenciador de downloads. Então, vamos lá pro programa. A primeira coisa que eu observei no software, por ele ser uma versão reduzida do Pro, ele é infinitamente mais leve e mais rápido pra que você possa aí executar as suas tarefas. Eu vou apertar aqui o F11 pra que eu volte com a tela com o Explorer aqui na parte de baixo. Bom, depois que eu apertei lá a tecla F11 do meu computador, eu trouxe de volta aqui o meu Explorer. Vou aqui na parte inferior esquerda, Explorer. E tem também aqui a parte de Plugins. E aí, depois que você adicionou o que você precisa nos seus canais de áudio ou de MIDI, e você quer tirar essas barras aqui de baixo pra não ficar atrapalhando aqui no seu trabalho, você pode simplesmente ir lá e apertar o F11 novamente. Então, na parte de baixo aqui nós temos a unidade C, aqui nós temos todo o meu computador, né? Porque aqui tá o botão de Explorer, e aqui você navega nas suas pastas, igual aqui, por exemplo. Se eu vier aqui no Backup, segunda parte do meu HD, e vier aqui na pasta de efeitos, eu vou visualizar aqui nessa caixinha todos os meus FX efeitos, né? À direita aqui do nosso Explorer, nós temos o Mixer, Mixer Console, que é basicamente onde você vai ter aí a sua mesa de som virtual, que vai estar relacionada aos canais de áudio e MIDI. E aí, pra você adicionar canais de áudio e MIDI, botão direito aqui, você tem lá, né? Insert Audio Track, Insert Mídio Track e Insert Folder Track. Aqui seria pra que você faça agrupamentos, né? Se você tiver com um projeto muito grande, aí você pode agrupar elementos de áudio ou de MIDI aqui. E do lado direito de cada uma dessas opções, você tem lá os comandos de tecla, que podem ser úteis, né? Uma coisa muito importante que eu preciso mostrar pra você, que eu vou até voltar aqui na barra inferior. Aqui, ó, vou aqui no Plugins. Eu vou até aqui, ó, Plugins. Eu abri aqui na categoria Plugins e você tem aqui, ó, no meu caso aqui eu tenho todos esses instalados. Tem os que vêm nativos no SD, tem os que você tem na sua máquina instalados. Então, aqui no All, eu já tenho aqui todos os meus Plugins que estão instalados no meu computador. Algo muito importante que você precisa ver é o seguinte. Aqui, nessa mesma barra aqui de Plugins, à direita dela, nós temos esses botões aqui, ó. O último botão deles é esse aqui, ó. Configure VSTs. Quando você aperta, abre essa caixinha aqui. Essa caixinha, ela tá presente tanto no SD Pro 8, quanto aqui no SD Music Studio 11. Bom, essa caixa é basicamente para que você escolha aqui, para que você mostre para o SD aonde é que estão as suas pastas de VSTs. Detalhe, no meu caso aqui, eu tô usando essa versão do SD em 64 bits. Então, o que que acontece? Importante lembrar o seguinte, ele vai reconhecer os Plugins de 64 bits. É muito importante que você tenha aí isso em mente, ok? O SD, no caso aqui, eu instalei a versão de 64 bits. Então, ele vai reconhecer só os Plugins de 64 bits. E outra coisa, na maioria das vezes, os programas, quando você instala e abre pela primeira vez, eles não vão automaticamente para a pasta onde você instalou os seus Plugins. Então, por isso que existe aqui uma maneira de você mostrar para o programa onde é que os seus Plugins estão instalados. Vou até fazer de novo aqui, ó. Aqui embaixo, nós temos o Explorer e temos a pasta de Plugins. Aqui no final, aqui, ó, nesses botões, nós temos o último aqui, ó, que é Configure VSTs. Abriu aqui. Aqui você tem a opção aqui, ó, ADD. E aqui você escolhe, você adiciona a pasta que você tem lá os seus Plugins instalados. É aqui, então, que você mostra para o SD aonde é que os seus Plugins estão instalados. Tanto o de 32 quanto os 64 bits. Só para lembrar, se você instalar o SD Music Studio 11 aqui de 64 bits, ele só vai reconhecer os Plugins de 64 bits. E é basicamente isso que eu queria mostrar para você. O programa está muito fluido, está muito leve. Se você vier na barra de menus, você vai ver que tem quase nada para se configurar. Está bem tranquilo, bem light. Então, está aí uma ótima versão para você que quer uma versão do SD um pouco mais leve, um pouco mais robusta. SD Music Studio 11.0. Ah, outra coisa muito importante que eu quero mostrar para você é vir aqui no Options. Aqui, tem uma coisa que eu acho muito bacana que os programas da Magix fazem, que eles se comunicam entre si. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo até um pouco antigo. Eu vou até refazer esse vídeo com as versões mais recentes dos programas. Você vem aqui no Edit. E isso aqui eu achei muito interessante, porque ele dá três opções de escolha aqui de programas de edição. E é interessante, aqui no meu caso, até eu já coloquei o Audition no primeiro, mas se eu clicar aqui, eu vou até mostrar para você. Eu vou escolher agora um segundo programa de edição. No meu caso, eu uso o Adobe Audition. Mas, aqui o que eu vou fazer? Eu vou no arquivo de programas, vou procurar aqui SoundForge. SoundForge, nós temos aqui SoundForge Audio Studio 12 e SoundForge Audio Studio 13. No meu caso aqui, eu estou usando a versão 13.0, que é a mais recente, né? Que eu, inclusive, acabei de fazer um vídeo aí no canal do YouTube. Abri a pasta. E aqui, Audio Studio 13, que é o ponto easy, está até o íconezinho dele aqui. Eu vou clicar no abrir. Aí, aqui, ó, ele passa a fazer parte do SD. Então, se eu tiver, eu vou até dar um Apply e um OK aqui. A partir do momento que eu abrir uma pista de áudio, colocar samples aqui, e eu quiser fazer uma edição mais cirúrgica, eu posso simplesmente abrir, pedir para que o SD abra aquele sample dentro do SoundForge ou do Audition, que é o que eu uso, né? E aí, a partir disso, você edita lá o que você quer, faz, salva, né? Alterações. E aí, quando você voltar para o SD, aquelas alterações no sample que você editou, vão ser feitas. Então, isso é um rewire, né? Bem interessante. Então, é isso. Espero aí que você tenha gostado do vídeo. Novamente, eu quero relembrar a você que, se você tiver interesse em fazer cursos de edição de áudio e vídeo com foco em publicidade e propaganda, você pode estar entrando em contato comigo aí. O curso é feito online para você que mora em qualquer lugar aí do Brasil. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha. Vai me ajudar muito aí a continuar postando conteúdo para vocês aqui desse canal. No mais, a gente se fala, hein?